Então, divinas, façam na vossa casa uma receita muito fácil. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago aquela receita que todos nós já comemos quando éramos crianças e ainda comemos nos dias de hoje, as nossas queridas línguas de gato. Hoje vou ensinar passo a passo esta receita que é super fácil e certamente tem os ingredientes aí na vossa casa para fazerem. É uma coisa super simples, super básica que vocês vão voltar à vossa infância. Para a receita de hoje vamos precisar dos seguintes ingredientes. 60 gramas de farinha tipo 55 com fermento, 60 gramas de açúcar amarelo, 60 gramas de manteiga derretida, um ovo classe L, uma colher de sopa de essência de baunilha, caso não tenham a essência de baunilha, podem se substituir por uma colher de sumo de limão e uma colher de canela em pó. Vamos começar esta receita por colocar a nossa farinha, o açúcar e vamos partir o ovo, a nossa canela e a nossa essência de baunilha. E vamos mexer estes ingredientes todos muito bem com a ajuda de uma vara de arames. Para nos ajudar a que todo o processo fique um pouco mais líquido, vamos colocar a manteiga. Se estás a gostar desta receita, já sabes, subscreve-o, compartilha e comenta, que eu quero saber a tua opinião desta receita antes do comentário, e partilha com aquela pessoa amiga que vai querer ver a receita para reproduzir em casa. Agora que já amassámos a nossa massa, como vocês podem ver, é uma massa que fica sem grumos, é uma massa super líquida. Vou levar apenas um pouco ao frigorífico, por aproximadamente meia hora, para poder ficar um pouco mais solidificada, visto que vamos precisar de colocar dentro de um saco de pasteleiro. E vamos agora, enquanto a massa vai para o frigorífico, vou preparar o tabuleiro para levarmos esta massa ao forno. Agora, transferei tudo aqui para dentro de um saco de pasteleiro, vou cortar aqui a ponta, mais ou menos meio centímetro, assim, desta forma. Já coloquei o meu forno para pré-aquecer a 180 graus, e vou deixar pré-aquecer entre 5 a 10 minutos, antes de colocá-lo adentro, e agora vou passar para o processo de forrar o meu tabuleiro para levar ao forno. Agora vamos forrar o nosso tabuleiro com papel vegetal, e com o saco de pasteleiro vamos fazer as nossas línguas de gato. Agora vou levar para o forno, de 6 a 7 minutos, a 180 graus. E pronto, malta, está aqui o resultado final das nossas línguas de gato. E pronto, malta, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, subscrevam, compartilhem e deixem o vosso like, e vemo-nos num próximo vídeo.